Pela primeira vez na história do Maranhão, todos os estudantes da rede estadual receberam o uniforme e foi criado o Bolsa Escola para a compra de material escolar. Pela primeira vez, o Maranhão tem escolas profissionalizantes e escolas em tempo integral. Tivemos a maior formação de professores da história e temos o maior salário de professor do Brasil. Por tudo isso, tiramos a maior nota do IDEB de todos os tempos. Flávio Dino, o governador que colocou a educação em primeiro lugar. A CIDADE NO BRASIL